Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e já estava com muita saudade de vocês. Apesar de não estar aqui ninguém neste momento, sim, hoje não está aqui ninguém, mas eu consigo sentir o vosso calor desse lado. Hum, incrível, não é? É mesmo incrível estas coisas da tecnologia e o vídeo que é que consegue fazer hoje em dia. Desde já espero mesmo que esteja tudo bem desse lado, a correr a vida como tu queres, quer dizer, nos mínimos possíveis, ok? Atenção, isto não vai ser o produto principal deste vídeo, mas sim este e tinha lá um cabelo. Se forem atentos aqui ao canal vocês já viram que eu não trago muitos equipamentos da Sony. Smartphones da Sony nunca trouxe aqui ao canal. Temos 12 megapixels, 12 megapixels, 12 megapixels, tripla câmera. Temos 3 câmaras, uma câmera principal de 8 megapixels, 4K HDR OLED display de 6.5 polegadas, 3330 mAh de bateria, processador Qualcomm Snapdragon 855, IP65 e IP68. Isso significa que podes colocá-lo na água. Não vamos falar de água, mas sim das grandes... coisas que a smartphone tem para mostrar. Principalmente o display, que o vermos em 4K é sempre algo muito emocionante. E depois tem também o formato de 21 por 9. Por exemplo, na Netflix a Sony diz que o conteúdo que lá está, 70% tem 21 por 9. Bem, vamos lá ver. Fecha para este lado. USB Type-C. Gorilla Glass 6. Gorilla Glass 6. Nas câmaras traseiras temos 12 megapixels, mais 12 megapixels, mais 12 megapixels. Na câmera principal estamos a falar de uma lente que equivale a 26 milímetros. Câmara Wide Angle temos 16 milímetros. E na telephoto, que é duas vezes, temos 52 milímetros. Na câmera principal temos uma abertura de 1.6, porque eles dizem que também fazem uns registros incríveis de noite, blá blá blá. Apesar, lembra-te, que este smartphone não tem Night Mode. E isso é importante salientar. Temos Volume Up, Volume Down, temos um sensor de impressões digitais aqui na lateral, temos o botão de Power e depois temos também um botão dedicado para a fotografia. Tu rapidamente consegues tirar uma fotografia assim. Basta chegares aqui, não tens que entrar na aplicação. Querem que a gente sinta que temos uma Sony Alpha nas mãos. Mesmo até eles têm o mesmo processador Beyond Z, que consegues encontrar na Sony Alpha. E tu nesse momento perguntas, Nuno, mas para que é que isso serve? Tens um Noise Reduction muito parecido com aquilo que tens com a Sony Alpha. E depois tens um AE, um AO e um AF. Estamos a falar de um Auto Exposure e um Auto Focus em 10 frames por segundo. USB Type-C para carregamento. Temos a coluna de áudio, temos o microfone. E deixa-me dizer que eu estava à espera de ver pelo menos duas colunas. Vamos ligar. Aqui está. Sony. Powered by Android. Eu estou muito curioso para ver este menino. Sim, sinceramente. Porque é a primeira vez que tenho um smartphone com um ecrã 4K nas mãos. Portanto, venho lançar aqui vídeos de produtos exclusivos, novíssimos a chegar ao mercado. Digo-te, e aí, grande a display, blá, 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 blá. Mas nunca disse nenhum 4K. Vou botar endereço IP. Claro, continuando no desenho. O que é que tu esperas quando estás a falar de um smartphone com 6.5 polegadas, 21 por 9? É fácil. Vais ter um smartphone muito comprido, tal como estás a ver aí na imagem. É um smartphone que é bastante confortável na mão, porque é fino. É comprido. Poderá haver alguma possibilidade maior de ele cair, porque para mãos pequenas tens mais para agarrar. Mas, em termos de largura, ele está perfeito, sinceramente. Peraí, deixa. iPhone XS. Tudo bem que está com capa, mas repara na largura, ok? Vamos colocar assim, mesmo com capa, que apesar de teres um ecrã de 6.5 polegadas que é bem maior que o iPhone, não é mais largo. Depois, temos aqui o Galaxy, o Galaxy S10 Plus. E repara, mesmo com a capa tu consegues perceber que o Galaxy S10 Plus é mais largo. Em termos de comprido, para aqui, vamos colocar assim, ok. Aqui, claro que o Xperia ganha a montes. Deixa-me só dizer-te isto. Este smartphone não é para toda a gente. Não é um smartphone feito, ai, toda a gente vai querer um Xperia 1. Não. Está, impressão digital. Em termos de cor, sei que há preto, branco, roxo e cinzento. Cá está. Ah, gosto quando tu abres, ou seja, desligo. E quando tu desbloqueias, ele abre as linhas. Bem, bem, gosto disto, gosto deste pormenor. 6.5 polegadas, num ecrã OLED HDR, com 1644 x 3840. Isto tem pontos por polegada, temos mais de 600 pontos por polegada. 643 pontos por polegada. É, sem dúvida, o equipamento com mais pontos por polegada que trouxe aqui ao canal. A Sony é uma marca que não vai atrás das tendências. E, como tu podes ver, tens aqui algo que, para algumas pessoas, poderá ser um bocado antigo. Que é termos esta parte bem grande aqui em cima. Nós estamos habituados a ver o notes, ou o punch hold. Aqui nada. Aqui não temos nada disso. Mas, o que é que nós temos aqui? Temos a câmera frontal de 8 megapixels. E depois também tens o LED de notificações. Se eu gosto... Claro que gostava mais de ver um ecrã todo, ok? Vamos tirar o áudio aqui um bocadinho. Cá está. Vibração dinâmica. Olha aqui. Tu podes ver. Vibração dinâmica. Ele diz-te no YouTube. E nós podemos... Vamos aumentar aqui. E agora vamos fazer aqui assim. Para ver... Vamos colocar no máximo. Ok? Ah, sinto. E agora máximo. Sentes uma vibração só deste lado. Não é uma vibração por todo o smartphone, mas é só por este lado. Tu se queres ver muito vídeo, tu precisas de bateria. Tu se queres tirar muita fotografia, precisas de bateria. Tu se queres gravar muito vídeo, precisas de muita bateria. E eu acho que aqui eles poderiam ter aumentado. Mas, entendo a impossibilidade, porque estamos a falar de um smartphone bastante fino. Ok? Uma. Duas. Não é o sensor mais rápido, ok? Temos aqui vários modos. Selfie, retrato, Google Hands, câmera lenta, efeito com a realidade aumentada, manual, efeito criativo e panorama. Agora vamos colocar aqui, por exemplo, o iPhone, porque vamos iniciar então a Cinema Pro App. Filmes são criados utilizando o calor proveniente apenas do filme. É possível expressá-lo através da utilização de visuais. Blá, blá, blá. Ok. Depois temos aqui também o HDR ligado. Temos o codec que estamos a utilizar. É o H265. A bateria temos 90%, memória temos 102GB e linha de moldura 16x9. Normal, uma vez. E agora, vamos fazer em zoom daqui. Ok. Esta é zoom. Esta é normal. Deixa-me só ver aqui como é. Não está mal. Sinceramente, não está mal. E depois temos em wide. Ok. Vamos aproximar mesmo para ver aqui também a qualidade. Temos ali o lente. Blá, blá, blá. Ok. Ok. O que eu posso dizer mais deste smartphone? Ah! Aqui, aqui, aqui. A bandeja de cartões é... Eu não me lembro de fazer isto no smartphone. Consegues tirar a bandeja de cartões sem aquele acessório que por vezes dá uma chatice do caraças quando queremos trocar rapidamente o nosso cartão. Depois temos aqui a possibilidade de colocar um cartão microSD T512 e, claro, está o local para colocar o SIM 1 e o SIM 2. Estamos a falar de um smartphone dual SIM e tem a possibilidade de também colocares um avanço de memória. Ah, e aí? Espera, espera, espera. Isto é uma coisa que eu tenho que partilhar contigo que é... O botão não é só carregar e pum. Ou seja, tu podes... E pum. Isto é... Tu podes ficar a pressionar como tal e qual como faz uma máquina fotográfica. Ele foca e tu a seguir tiras a fotografia. Olha, ele focou. Ele ainda não tirou a fotografia. Olha, vou carregar novamente. Olha. Outra coisa que eu trouxe no início do vídeo são estes meninos. Estes meninos, Sony W1000XM3. Qual é a grande vantagem destes meninos? Primeiro, são os únicos earphones que conseguem fazer cancelamento de ruído. Por exemplo, eu uso muito os AirPods e, quando estou no avião, devido àquele barulho todo do pessoal, do avião, não é tão fácil adormecer quanto estás, por exemplo, com os headphones que têm cancelamento de ruído. Mas, como tu sabes, earphones com cancelamento de ruído não temos nada no mercado. E então, a Sony lança... Uou, uou, ui... Ha, ha... Cuidado! Espera, espera. O que é que temos mais? Bem, muita coisinha. Download the app, conecte. Certo. Temos... Olhem-me só a quantidade. Isto... Deixa eu ver aqui. Isto parece tipo um tecido. Esta é borracha e este parece tipo um tecido. Mais, o que é que temos aqui? Temos o cabo para carregar USB Type-C que devemos ter. Cá está, aqui, USB Type-C. Bem, a caixa deles tem uma pinta. Meus amigos, não é bom? Manual de instruções. Bem, mas esta caixa... Mesmo que eu saque o toque com o dedo. Às vezes estou assim... Porque o toque disto é... Este imãzinho é espetacular. E este... Bem, mas aqui dentro... Olhem-me só. Temos ali o símbolo NFC. Significa que tu podes tocar com o teu smartphone se tiver NFC, é claro. E automaticamente ele vai conectá-lo. Depois temos... Vamos colocar aqui... Uou! Olhem-me só como é que isto entra. Cá está. E temos aqui uma luz vermelha. Significa que está a carregar. E que pinta. E mesmo aqui por fora, tu consegues ver essa luz... Olá, eu sou o Nuno Agonia. Ele faz pausa. E automaticamente, quando eu fico a carregar, ele permite que o som todo entre daquilo que está à minha volta. Tiro. Ele volta a ligar. Ele volta a ligar o Noise Reduction. Bem, estas notificações põem maluco. Carrega. Ok. A música está a tocar muito longe. E tu estás a ouvir tudo o que está a passar à volta. Tiras. Noise Reduction está a ativar. E a música continua. Esquece, AirPods. Esquece. Esquece. Left está com 100%. Right com 100%. Eu gosto de uma coisa que o software tem. A simplicidade e o aspecto com que ele está. Olhem-me só a quantidade de coisas que consegues controlar. Temos aqui a equalização. Agora, uma coisa que realmente gosto. Vamos colocar aqui. Direito. Está. Está. Tu aí desse lado, eu acho que consegues ver nesta câmera. A luz dele a carregar. Epa, está com uma pinta. Eu estou completamente convencido. E te garanto que os próximos earphones que eu vou levar numa viagem vão ser estes. Chega. Bem, vou-me embora. Espero mesmo teres estado de falar do Xperia 1. E esse, sim, foi o principal objetivo deste vídeo. E depois, claro, este foi um add-on neste vídeo da Sony também. E aproveitei para trazer isto porque estava curioso. Estava curioso. Muita gente anda a falar. Blá, blá, blá. É um exclusivo porque ainda não consegues comprar nos sites. Ainda não está à venda. E desde já, muito obrigado à Sony por me dar esta oportunidade. Fiquem bem. Espero mesmo que esteja tudo bem convosco aí desse lado. Já sabem, as minhas redes sociais aí em baixo. E tu, ainda não estás subscrito? Subscreve. Vamos trazer smartphones que tu adoras. E que eu também estou muito curioso para trazer e para te mostrar. Então, ali um. Meus amigos, fica mesmo atento. Ou seja, subscreve, subscreve porque tu vais ficar contente com o que eu te vou trazer. Fica bem. E como eu costumo dizer no finalzinho dos meus vídeos, que é este o momento. Sempre isto. Isto está com muita pinta. Sem dúvida.